Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, estou de volta ao canal Intermart para apresentar a vocês um vídeo muito interessante, muito legal, sobre o número 1089. A proposta desse vídeo é mostrar a vocês, principalmente os mais jovens, os alunos e tal, como a matemática pode ser interessante, como ela tem coisas interessantes, além daquelas propriedades, além daquelas contas todas e tal, pode ser uma matéria, pode não, é uma disciplina muito interessante, onde todos devem exercer esse contato com a matemática. Então nós vamos falar sobre os segredos do número 1089. E eu vou começar pedindo a vocês um pouco de paciência, porque é longo, mas que vocês pensem no número de três algarismos, só coisa simples, tá gente? Nada de mais, não temos nada de mais, tudo muito simples. Um número de três algarismos, com a única condição que o algarismo das centenas não seja igual ao algarismo das unidades, tá? Então o A não pode ser igual ao C, só isso. A única exigência é essa, tá bom? Bom, e vamos então começar a nossa brincadeira. Vamos dizer que o número escolhido seja o 572, por acaso. Bom, a segunda coisa que você vai fazer é inverter esse número. Então, você vai inverter esse número. Logo, você vai passar a ter o número 275. Tá? Que aí a unidade virou centena, a dezena ficou no mesmo lugar. Tá? Muito bem. Terceiro passo que você vai dar. Terceiro passo que você vai dar. Você vai fazer essa diferença. O número de cima. 572. Menos, claro, sempre o maior, menos o menor, né? Menos 2, 7, 5 aqui. Perdão. 2, 7, 5. Tá? E aqui nós vamos ter 12 menos 5, 7. Aqui ficou 6, 16 menos 7, 9. 4 menos 2, 2. Tá? Então qualquer pessoa pode entender tranquilamente isso que nós estamos fazendo. Quarta passagem. Quarta passagem. Nós vamos inverter esse número. Escrever do final para o início. Então você vai passar o número 7, 9, 2. Centena vem para o lugar, unidade vem para a centena, centena vai para a unidade, dezena permanece. Tá? E última passagem. Você vai somar os dois resultados que você obteve. Você vai ter. Vai fazer essa soma aqui, ó. 7, 9, 2. Com 2, 9, 7. E para a nossa surpresa, quem vai aparecer? 9, 9, 9, 18. Vai 1, 8, 2, 10. Apareceu o nosso 1.089, né? Número 1089. Então aí está um segredo de como esse número surge quando você menos espera. Você até está pensando assim, porra, não é? Mário, Mário, você está forçando a barra, né? Você está forçando a barra. Eu posso pegar um outro número e isso não vai acontecer. E eu digo para você o seguinte. Vai, dele que você obedeça aquilo que a gente está propondo, tá? Ah, você pegou dois números que somando esse com esse dá o do meio. Ah, então vamos fazer um segundo exemplo onde a gente não vai observar isso. A única observação é que o algarismo das centenas não seja igual às unidades. Por exemplo, 8, 2, 1. Escolhi meu número. Tá? Então aqui foi o primeiro passo. A escolha do número. Segundo passo. Escreve esse número na ordem inversa. Qual é o número que você vai ter? Você vai ter 1, 2, 8. Tá? 1, 2, 8. Beleza. Terceira passagem. Qual é a terceira passagem nossa? Vamos pegar o maior número menos o menor número. Fazer a diferença. 11 menos 8, 3. Aqui ficou 1. 11 menos 2, 9. 7 menos 1, 6. Quarta passagem. Quarta passagem. Escreve o número na ordem inversa. 3, 9, 6. E faz a soma dos dois resultados que você encontrou. 6, 9, 3. Então, 9, 18. Olha a nossa surpresa. 1.089. Tá? Se você está duvidando, Pô, Romário, não. Você está brefando e tal. Isso é truque. Tá? Se você... Não está acreditando. Então, pega uma máquina de calcular e faça esses quatro passos para qualquer número de três algarismos, três algarismos, onde o algarismo das centenas seja diferente das unidades, isso irá acontecer. Tá? Bom, mas é só isso, mano? É só isso que o número 1089 tem para nos dizer? Não. Por isso que eu pedi paciência para vocês. Paciência porque o vídeo vai ser longo. Ora, imagine uma coisa que todo mundo, né, sofreu, principalmente os mais antigos, padeceram com a nossa tal tabuada, né, onde a gente tinha que decorar a tabuada. Era um negócio, assim, religioso. Todo dia de manhã tinha a sessão da tabuada, onde os nossos pais cobravam, né, ou os irmãos mais velhos cobravam a nossa tabuada. Ela tinha que saber aquilo na ponta da língua. quer dizer, não podia errar uma. Bom, então você, nessa altura, você já está querendo desligar. Não desliga, não. Não desliga, não. Você diz, pô, mas você vai fazer essa multiplicação toda aí? Vai perder um tempo danado aí e tal? Hoje é sábado? Mas vamos ficar perdendo esse tempo? Não, porque isso é muito simples. Você vai ver mais segredos do 1089. Vamos ver mais exemplos do 1089. Esse aqui eu faço para vocês. 1089 vezes 1, eu garanto que dá 1089. Essa eu aprendi com o mestre Vamedes, que me disse que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. Mas eu vou ser legal, eu não vou fazer, eu não vou fazer, você ter esse trabalho todo não. Eu vou ter esse trabalho por vocês. Tá? Eu vou ter esse trabalho por vocês. Eu vou fazer esse cálculo para vocês. Se você tiver com uma maquininha aí, tá? Se você tiver com uma maquininha aí, você pode checar os meus cálculos. Para ver se eu estou errando na minha multiplicação. Se eu estou errando na minha multiplicação. E olha que está relativamente rápido, né? Está relativamente rápido. Está indo relativamente rápido. Tomara que eu não esteja errando nenhuma. Confira aí na máquina de vocês. Confira na maquininha de vocês. Vê se está batendo aí legal mesmo. Tá? Eu espero que esteja batendo legal. Tá certo? Conferiram? A minha atavulada está certinha? 1.089 vezes 1, vezes 1 dá 1.089. 1.089 vezes 2 dá 2.178. 1.089 vezes 3 dá 3.267. 1.089 vezes 4 dá 4.356. 1.089 vezes 5 dá 5.445. 10.089 vezes 6 dá 6.534. 1.089 vezes 7 dá 7.623. 1.089 vezes 8 dá 8.712. 1.089 vezes 9 dá 9.801. Caramba, será que eu aprendi isso tudo na minha época e tabuada? Não, gente. É porque esse é mais um segredo do 1089. Repara o que acontece com os algarismos do 1089. Os algarismos da unidade de milhar, eles estão aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Os algarismos das dezenas também aumentam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao contrário das dezenas das unidades que vão diminuir. Aqui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isso é fantástico, né? Matemática é bonito demais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Está feito lá a multiplicação dos 9 primeiros números. Agora, olha que outra coisa fantástica, né? Esse número tem para nos desafiar. Isso é um desafio, né? É um desafio, ó. Repara, esse número aqui, ó. É esse escrito na ordem inversa. Hã? Está escrito na ordem inversa. O próximo, o segundo com o penúltimo, ó. Também, ó. Escrito na ordem inversa. Esse e esse, ó. Escrito na ordem inversa. Esse e esse, ó. Escrito na ordem inversa. E o que sobrou ali? Olha a perfeição da matemática, né? O que sobrou ali, tá? É exatamente o número, o único, né? Que você pode ler do início para o fim, como do fim para o início. Vai dar a mesma coisa, ó. 5.445. 5.445. É o chamado número palíndromo. Ah, outra bem. Capicua. Certo? Não é fantástico? Não é bonito esse negócio desse? Olha só que coisa espetacular, né? Ó. 1.089. 1.089. 9.8.0.1. 2.1.7.8. 8.7.1.2. 3.2.6.7. 7.6.2.3. 4.3.5.6. 6.5.3.4. E o 5.445 é o único que mantém a propriedade. Você pode ler do início para o fim, do final e do início, dando o mesmo. Tá? Você vai dizer, mas é só isso? Não. 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 1.089 tem muito mais coisas, muito mais coisas interessantes, tá? Muito mais coisas bacanas, interessantes. Você quer ver mais uma coisa interessante do 1.089? Vamos ver aqui, ó. 1.089. Vamos esquecer o zero. Então você vai ver quais números. 1. E. 89. E eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês. Tá? Qualquer número de dois algarismos Que Nós Escolhemos Por exemplo, vamos pegar o 31. Vamos pegar o 31. A partir do 31, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar os algarismos, elevar ao quadrado e somar. E vai fazer isso Até que, num certo momento, Ou vai dar 1, ou vai dar 89. Vai ter um looping. O que é isso? Vai retornar. Tá? Vejamos. Bom, Mário, qual é a ideia mesmo? A ideia é a seguinte, ó. Eu escolhi o 31. Então eu vou fazer 3 ao quadrado. Que é o algarismo 3, mais 1 ao quadrado. Então isso vai dar 9, mais 1, né? É igual a 10. E eu vou repetindo a operação, ó. 1 ao quadrado. Esse 1 daqui, mais 0 ao quadrado. E esse 1 teve graça, ó. Vai dar 1 ao quadrado, 1. Mais 0 ao quadrado, 0. Então deu 1. A partir daí, Não teve graça isso, né? A partir daí, entrou o looping. Por quê? Se eu fizer o 1 ao quadrado, vai dar 1. Se eu fizer o 1 ao quadrado, vai dar 1. Se eu fizer o 1 ao quadrado, vai dar 1. Eu fiquei no looping. Ah, então esse não teve graça. Olha, pessoal. Os resultados nunca serão diferentes. Ou de 1, ou de 89. Tá? Ele vai dar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Repara, 2 ao quadrado. Dá 9, mais 4, 13. Aí, ó. 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. É o 1, mais 9, 10. E também não teve graça, ó. 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Aí dá 1 mais 0, que é igual a 1. Entrou no looping de novo. Entrou no looping. Então, por enquanto, tem sido fácil, não é? N igual a 33. Tá? Como é que ficaria? 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Dá 9, mais 9, dá 18. Às vezes, demora a aparecer, tá, gente? Mas sempre vai ser. Ou 1, ou 89. 1 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Isso dá 65. 64 mais 1. 6 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Dá 36 mais 25. 36 mais 25, 61. Como eu falei, às vezes demora um pouco a aparecer. 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Dá 36 mais 1. 37. Então, vamos desanimar. Vamos prosseguir. 37 vai ser 3 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Dá 9, mais 49, 58, né? Vê se errei. 49 mais 9. Olha, aí, aí, ó. 49 mais 9, 56, tá certo? 49 mais 9, 56. Isso tá demorando, ó. 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Dá 36, quadrado de 6, mais 25. Isso é o nosso 11, vai 1, 61. Já temos um loop aí, né? Vamos refazer aqui. 9 mais 9, 18. 1 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 65. 6 ao quadrado, mais 36, mais 25. 36 mais 25, 61. 61, 6 ao quadrado, mais 1, 36, 37. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 49. Ah, dá errado aqui, ó. 9 mais 49. 58. Logo vi, ó. Senão, ia dar furo, né? E não pode dar furo. Matemática não tem furo, ó. 25 mais 64. Ó, 89. Tá certo? A partir daí, começa o loop. Tá? Vai dar sempre 1, 89. Não tem jeito, gente. Não tem como furar. Tá? Não tem como furar. Ah, Mari, mas você só está pegando números aí, né? Você está, é, dando uma volta na gente, pegando números aí na faixa de 30. Ah, vamos pegar o outro. Vamos pegar aí 43, por exemplo. Pegar o 43. Como é que ficaria? 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tá? 9 mais 16, 25. Tá? 25 é 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Tá? 25 mais 4, 29. Vamos tomar cuidado para não errar. 4 ao quadrado, 16, mais 9, 25. 25. 2 ao quadrado, 4, mais 25, 29. 2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, 85, né? 81 com mais 4. 8 ao quadrado, 8 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 64 mais 25. Olha aí de novo, 89. Tá? Ok? Perfeito, minha gente? aqui também há um fato interessante, né? Aqui também, na multiplicação, há um fato interessante. Tá? O fato interessante, lá na multiplicação, aqui vocês já viram, né? qualquer número que eu pegue, vai formar aquele loop. Agora, o fato interessante, lá na multiplicação, é o seguinte, ó. 1089. Tá? Se eu coloco um 8 aqui, entre, é, na frente, entre o 0 e o 8, coloquei um 8. Vamos ver o que que vai dar, quando eu multiplico por, por 9, né? Por 9. Vamos ver o que que vai dar. Ó, 9 vezes 9, 81. Vamos 8. 9 vezes 8, 72. 72 mais 8, 80. Vamos 8. 9 vezes 8, 72, e 8, 80. Vamos 8. 9 vezes 0, 0. Ó, e 9 vezes 1, 9. Olha lá, o que que aconteceu aqui. 1089 vezes 9, deu quanto? Deu 9, 801. O que que eu fiz? coloquei um 8 aqui, ó. O que que apareceu? Um 0 aqui. Hã? Será que isso vale se eu colocar outro 8? Ou seja, se eu ficar com esse número aqui, ó. aqui eu coloquei um 8 só. Aqui eu tô colocando 2. O que será que vai acontecer? Vamos ver. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 8, 72. Com 8, 80. 9 vezes 8, 72. Com 8, 80. Com 8. 72. Com 8, 80. Com 8. 9 vezes 0, 0. Mais 8. 9 vezes 1, 9. Então o que que você fez? Você introduziu mais um 8. Apareceu mais o que? Mais um 0. Hã? Mais um 0. Certo? E aí você pode fazer isso, que a brincadeira vai continuar. Se você colocar mais um 8 aqui, ó. Teremos 4 8. Então aqui eu não preciso nem me preocupar. O que que vai acontecer? 98. Aqui são 2 8, 2 0, 3 8, 3 0, 4 8, 4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Pessoal, esse, tem muito mais coisa sobre o número 1089. Tá? Agora fica pra vocês distribuírem, é, descobrirem. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É, um vídeo bastante curioso, pra levar pros nossos alunos em sala de aula, hã? Ou até mesmo agora, hã? Eles estão recebendo material em casa, estimulando os alunos a, darem uma oportunidade pra aprender matemática, aprender a gostar de matemática. e aos colégios de professores, fica aí, né? A sugestão de demonstrar por que que essas coisas acontecem. Tá bom? Gente, um abraço, até a próxima, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. tchau, 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 Obrigado.